Dica de hoje é sobre a quarta, quinta, sexta e a sétima posição. Essas posições são as posições mais altas em que o polegar ainda está atrás do braço. Se eu for mais agudo, aí vou ter que usar o capotácido. Na quarta posição, na corda Lá, o primeiro dedo vai ser a nota Mi. Seguindo a escala de Dó maior, segundo dedo, Fá. Quarto dedo, Sol. Na quinta posição, o meu primeiro dedo vai no lugar do segundo, que era da quarta posição. Então o primeiro dedo do Mi vem para o Fá. Continuando, na quinta posição, segundo dedo, Sol. E terceiro dedo, Lá. Seguindo a escala de Dó maior. Na sexta posição, meu primeiro dedo, que estava no Fá, eu vou avançar para o Sol. Segundo dedo, Lá. Terceiro dedo, Si. E a sétima posição, meu primeiro dedo, que estava no Sol, vem para o Lá. Segundo dedo, Si. E terceiro dedo, Dó. Se eu tocar uma escala diferente, vai funcionar da mesma forma, só que com os acidentes da nova escala. Por exemplo, se eu tocar uma escala de Ré maior, em que o Fá e o Dó são sustenidos, eu vou tocar com a quarta posição. Primeiro dedo, Mi. Terceiro dedo, Fá sustenido. E quarto dedo, Sol. Quinta posição, meu primeiro dedo, vem para a próxima nota da escala, que é o Fá sustenido. Segundo dedo, Sol. E terceiro, Lá. Sexta posição, meu primeiro dedo, que estava no Fá sustenido, vem para o lugar do Sol. E continua a sequência da escala, Sol, Lá, Si. Sétima posição, meu primeiro dedo, que estava no Sol, vem para o Lá. E segue a escala, Lá, Si, Dó. E eu terminei com um Dó sustenido. Na escala de Dó maior, meu terceiro dedo estava junto do segundo, que era um Dó natural. Se você gostou da dica, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente mola experimentar comigo.